Agora no Direto da Redação a gente fala sobre o lançamento da dupla Léo e Jean, nova música chegando por aí. Eu sou Ederson Mores e para um oferecimento de Neoclick, a sua solução em informática e gamer, a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora aqui no Canal Ideal. E a gente está recebendo eles aqui em nosso estúdio para bater um papo, falar a respeito desse lançamento. Começo conversando contigo, Léo, porque afinal vocês foram para Goiás, tiveram realmente um momento, de uma participação muito bacana por lá e agora vivendo esse lançamento. Está chegando o dia de lançar esse sucesso. Olá a você. Boa tarde pessoal do Canal Ideal, prazer imenso para a Léo e Jean estar mais uma vez aqui no canal. Agradecer a você sempre pelo espaço dar para a gente aí. E hoje passando aqui para divulgar nossa música nova de trabalho. Essa música a gente está postando muito, a gente foi até Goiânia gravar. E esperamos que todo mundo goste, que curtam aí, que Deus abençoe que vai ser um sucesso nacional. Com toda certeza. Agora, Jean, fala para a gente, como é que foi para vocês poder ter essa oportunidade de gravar com uma dupla? A gente comentava aqui que se você às vezes fala por nome, o pessoal às vezes fica na dúvida de quem é. Mas é só falar uma das músicas que o pessoal já identifica e já sabe quem eles são. Olá, Éder lá, pessoal do Canal Ideal. Então, o João Bosco Gabriel vai fazer a participação com a gente na música. Para quem não conhece o João Bosco Gabriel, eles cantam essa música aqui. Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Agora eu garanto que todo mundo sabe quem que é, né? O João Bosco Gabriel é uma dupla fortíssima. E eles deram para a gente essa oportunidade de eles gravarem essa música com nós, né? A gente estava trocando umas ideias já com eles e tivemos a oportunidade de fazer uma participação no show deles na FAIC em São Domingos. E é ali que a gente criou uma amizade com eles, né, Léo? A gente teve a oportunidade de jogar uma bola com eles lá, um futebol. E tivemos uma resenha lá, até uma carona demos para o João Bosco de São Domingos até aqui. E nesse tempo a gente conversou com eles, criou uma intimidade e eles, não, vamos gravar, vamos gravar com vocês. E lá em Goiânia, isso, abraçaram a causa e falaram, vamos ajudar essa gurizada aí. Que eles também, né, tipo, se espelharam um pouco em nós, né? Eles começaram também, né, de degrau em degrau. Os guris muito bacanas, muito humildes e merecem o sucesso que tem, né? Sim, eles são as pessoas muito, muito boas e deram essa oportunidade de ajudar a gente aí. E vai somar muito para a nossa música, para a nossa carreira, vai somar muito aí. Que legal, como é que o pessoal faz para poder acompanhar, então, já nessa sexta-feira o grande lançamento? Então, hoje, hoje é quinta, quinta-feira, às 23h59, na virada para sexta, vai entrar a disponibilidade no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais aí, galera. Para quem quiser curtir o Spotify principalmente aí, tá bom? E na sexta, às 11h da manhã, vai estar disponível o clipe lá no YouTube. Então, corre lá, curtir agora no YouTube aí, Chá de Cama, Léo e Jean e João Bosco, Gabriel. Top demais! E o pessoal já pode se preparando já para pedir nas rádios também, né, Léo? Com certeza, a semana que vem a gente vai começar a fazer rádio aí, vai fazer toda a rádio da região aí. E sempre que a gente vai tocar, a gente vai tocar no Rio Grande, Paraná, a gente vai aproveitar para fazer rádio também, né? E vamos tentar mandar também para todas as rádios do Brasil, né? Por uns programas que tem aí, que auxilia a gente a fazer isso, né? Com certeza, vai ser muito bacana. Obrigado, gente, pela participação, sucesso para vocês aí. E claro que a gente vai trazer mais informações, vai atualizando todos os detalhes também sobre esse lançamento Música Nova de Léo e Jean, que a gente destaca também aqui no Canal Ideal. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado você pela companhia. Eu fui pra terminar E terminei Ficando O coração foi pronto pra brigar Mas ela deu um chá Que foi me acalmando Eu fui pra terminar E aí E aí E aí E aí